Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como aumentar o tamanho da fonte do navegador da Samsung, mas antes disso gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, é bem simples fazer isso, tá? Vamos então entrar na internet padrão do Samsung, tá? Eu clico. Aqui gente, eu venho aqui embaixo onde eu tenho essas ferramentas e clico aqui no canto direito nesses três riscos e aqui gente, eu tenho a opção de tamanho do texto, eu clico e aqui ó gente, o meu está em 100%, mas eu posso aumentar, vocês podem ver que a fonte, as letras já aumentaram, tá? Ó, esse é o máximo, tá? 200% e eu também posso diminuir aqui, tá? Vou deixar aqui no 100%, você deixa na porcentagem que você prefere e aí você vem aqui embaixo no canto direito em ok. Certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau, tchau!